A Fundação Getúlio Vargas foi convidada há aproximadamente 60 dias pelo Conselho Nacional de Telecomunicações a apresentar um estudo a respeito da tributação de serviços de telecomunicações no Brasil. Esse trabalho foi feito com extraordinária rapidez, uma vez que o doutor Uchoa nos pediu que ele fosse apresentado neste congresso, nesse painel da TeleBrasil. As nossas conclusões são congruentes com a luta, com a campanha que vem sendo desenvolvida pelo setor no sentido de reduzir a carga tributária em incidentes sobre serviços de telecomunicações. E as teses que vão ser apresentadas aqui podem rapidamente ser resumidas da seguinte maneira. Os níveis de tributação hoje praticados no país não apenas são elevados, mas eles também desconceituam alguns princípios importantes da Constituição Federal sobre tributação de serviços essenciais, ou seja, eles desconceituam normas de direito positivo estabelecido em lei, no caso a lei máxima. Além disso, nós podemos calcular que uma provável redução da alíquota de 25% para 15% ao longo de 5 anos, ou seja, 2% ao ano, ela não teria nenhum impacto sobre as finanças estaduais. Ou seja, o volume de arrecadação, na verdade, poderia, ao final de 5 anos, aumentar em aproximadamente 8,5%, 9% em termos reais. Eu acho que esse é um resultado alviçareiro e está documentado no trabalho, está com base em dados e projeções que foram feitas. Finalmente, é importante notar que a redução proposta também tem um impacto extremamente importante sobre a renda nacional, não apenas sobre o desenvolvimento do setor. Essa redução proposta, segundo os cálculos dos nossos economistas, poderia, ao longo desse período, também elevar a renda nacional em aproximadamente 2,5%. De forma que a redução da alíquota não apenas é defensável, sob o ponto de vista de respeitar o que está estatuído na lei máxima brasileira, mas também ele tem um impacto extremamente favorável sobre a renda nacional, ou seja, nós teríamos um crescimento de produto ao longo de 5 anos de aproximadamente 2,5%. É o que está calculado e demonstrado. Por conseguinte, nós vamos passar a apresentação detalhada desse trabalho. Existe cópia do trabalho para todos os senhores. Eu vou passar as mãos do doutor Uchoa, dos senhores deputados e do presidente da Anatel, cópias desse trabalho e pedir ao professor Marcos Gonçalves, que foi o economista responsável por esse trabalho e, posteriormente, ao doutor Ralf Saposnik, que fez a parte jurídica do trabalho, para que apresente, então, rapidamente, para que passemos as discussões.